Música Quem de nós, usuários da internet e de aparelhos eletrônicos cada vez mais interativos, se atreveria a negar a existência de um mundo virtual coexistindo em paralelo com o nosso mundo real. Música Embora possa parecer uma contradição em termos, a realidade virtual se faz cada vez mais concreta em nosso dia a dia. Uma presença que ajuda a encurtar distâncias, acelerar processos, facilitar contatos e disseminar informações e conhecimentos de forma inédita na história humana. Para alguns, contudo, assim como na trilogia Matrix, o mundo virtual também seria motivo de enormes preocupações, devendo ser definido muito menos pelo que revela do que pelo que esconde de nossos sentidos. Neste caso, o nosso mundo passaria a ser um mero simulacro enquanto a verdadeira realidade permaneceria oculta. Uma realidade em frangalhos, caminhando a passos largos para dissolver tudo aquilo que fundamenta a nossa própria humanidade. Mas afinal, o mundo virtual é uma coisa positiva ou negativa? Quais os principais impactos causados por estas novas dimensões da experiência existencial e sensorial humana, que parecem se articular fora dos conceitos tradicionais de tempo e de espaço? No final da primeira metade do século XX e no início da segunda, Maurice Merleau-Ponty escreveu uma fenomenologia da percepção. Contra o subjetivismo filosófico e o objetivismo científico, Merleau-Ponty escreveu, Nós não somos uma consciência cognitiva pura, nós somos uma consciência encarnada num corpo. O nosso corpo não é um objeto tal como descrito pelas ciências, mas é um corpo humano, isto é, habitado e animado por uma consciência. Nós não somos pensamento puro, porque nós somos um corpo, mas nós não somos uma coisa, porque nós somos uma consciência. O mundo não é um conjunto de coisas e fatos estudados pelas ciências segundo relações causais e funcionais. Além do mundo, como conjunto racional de fatos científicos, existe o mundo como lugar onde vivemos, onde vivemos com os outros e rodeados pelas coisas. Um mundo qualitativo de cores, sons, odores, pecituras, figuras, fisionomias, obstáculos, caminhos, lembranças, um mundo afetivo, um mundo com os outros, um mundo de conflito, de luta, de esperança, de paz. Nós somos, dizia o Merleau-Ponty, seres temporais, ou seja, nós nascemos e temos consciência do nascimento e da morte. Ou seja, nós temos a memória do passado, a esperança do futuro, nós somos seres que fazem a história, sofrem os efeitos da história. Nós somos tempo. O tempo existe porque nós existimos. Nós somos seres espaciais. Para nós, o mundo é feito de lugares, perto, longe, o caminho, a mata, a cidade, o campo, o mar, a montanha, o céu, a terra. Esse mundo espacial é feito de dimensões. O grande, o pequeno, o maior, o menor. E ele é feito de qualidades. O meu corpo não é uma coisa, não é uma máquina, ele não é um feixe de ossos, músculos e sangue, nem uma rede de causas e efeitos. Ele não é um receptáculo para uma alma ou para uma consciência. O meu corpo é um sensível que é sensível para si mesmo. O meu corpo é o meu modo fundamental de ser no mundo. É isso, ser espacial e ser temporal. Vocês podem já imaginar o que acontece na hora em que a gente não tem a referência do espaço e do tempo como o centro da nossa experiência. Porque eu acho que é isso que acontece com a experiência da internet, do computador. do mundo virtual. Não é mais essa. É uma outra experiência. Mas essa não é mais. O que se passa quando a espacialidade e a temporalidade do nosso corpo e da nossa experiência se perdem na atopia? Na atopia, ou seja, na ausência de lugar, ausência de espaço. E na acronia, ou seja, na ausência do tempo. São duas ausências, a atopia e a acronia, que caracterizam o mundo virtual. É isso que é o mundo virtual. É um mundo sem espaço e sem tempo. David Harvey, num livro chamado A Condição Pós-Moderna, aponta como consequência da nova forma assumida pelo capitalismo, a chamada globalização, ele aponta uma transformação sem precedentes na nossa experiência do espaço e do tempo, que é designada por ele como a compressão espaço-temporal. De fato, para nós entendermos o que se passa, Harvey faz uma distinção muito importante entre a forma que tinha a organização da produção econômica até o momento em que se inicia a chamada globalização e o que acontece com ela na chamada globalização. Então, no período que antecede a assim chamada globalização, o que predomina é conhecido com o nome de a organização fordista do trabalho. A gente, em geral, identifica o fordismo com a ideia de linha de montagem. Mas o fordismo é mais do que isso. O fordismo é uma economia na qual uma empresa detém e controla a produção desde a ponta inicial, que é a matéria-prima, até a ponta final, que é a distribuição e o consumo do produto. Ela é um pequeno planeta. Passamos a nossa situação global. Fim da grande planta industrial. Acabou. Tem aqui uma ou outra, ali ou cá, mas é um dinossauro. Não existe mais. A produção está inteirinha fragmentada. Basta levar em conta o que é para produzir um CD, um objetinho CD. Um pedaço é feito na China, outro pedaço é feito na Finlândia, outro pedaço é feito na Islândia, outro pedaço é feito em Manaus, o outro em Cumbica, e junta tudo e está aí o objeto. Ou seja, nenhum objeto mais é produzido numa planta que vai da matéria-prima à distribuição final. O produto é produzido em escala planetária por uma fragmentação total do processo produtivo. Como sabemos, durante a Primeira e Segunda Revolução Industriais, o corpo humano estendeu-se no espaço. Primeiro, com o telescópio, o microscópio, a máquina a vapor, as máquinas elétricas, o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão. Agora, porém, com os satélites e a informática, é o nosso cérebro ou o nosso sistema nervoso central que se expande sem limites, diminuindo distâncias espaciais e intervalos temporais até abolir o espaço e o tempo. De fato, o universo está online durante 24 horas sem obstáculos de distâncias e de diferenças geográficas, de diferenças sociais, diferenças políticas, nem com a distinção entre o dia e a noite, ontem, hoje e amanhã. Tudo se passa aqui e agora, como se vê nas chamadas salas de bate-papo, em que é possível conversar com pessoas do outro extremo do planeta e cuja presença é instantânea. Ou como se vê nas grandes operações financeiras feitas num piscar de óleo entre empresas e entre bancos situados nos confins da Terra. Então, muitos dos idealizadores e defensores do ciberespaço se referem a ele significativamente como espaço desincorporado e espiritual. Possibilidade, segundo alguns, de que nós possamos nos transformar em seres de pura luz, livres da brutalidade e do caos próprios dos nossos corpos. Livres do espaço, livres do tempo. Novos anjos de um novo paraíso terrestre, no qual, evidentemente, não haverá morte, porque podemos fazer o download das nossas mentes para os computadores e, transcendendo a materialidade, o espaço e o tempo, viver eternamente no espaço digital. É interessante observar a oposição entre duas atitudes predominantes no mundo contemporâneo. De fato, enquanto a cultura do ciberespaço propõe a desmaterialização do homem, a sua transformação num ser de pura luz, sem espaço e sem tempo, por sua vez, a genética, a biologia molecular, a bioquímica, a neurobiologia, tomam a direção oposta, pois propõe a pura materialidade do espírito, ou seja, a indistinção entre cérebro e alma, cérebro e consciência. Estas duas atitudes estão presentes quando usamos expressões como inteligência artificial, armas inteligentes, tecidos inteligentes, remédios e medicamentos inteligentes, edifícios inteligentes, semáforos inteligentes, sem que nos demos conta do que significa usar a palavra inteligência para objetos técnicos. Ou seja, nós passamos a considerá-los como coisas habitadas por consciências ou almas. Caímos numa concepção animista. Mas, em contrapartida, do lado do ciberespaço, nós nos tornamos puras almas angélicas, sem corpo, enquanto, do lado da ciência, nós nos tornamos puros corpos, sem almas. No Manifesto Comunista, a famosa frase tudo que é sólido se desmancha no ar, referia-se às radicais transformações que marcavam a transição entre os séculos 19 e 20. Interessante como essa mesma frase parece se reatualizar e ganhar novo sentido quando aplicada ao século 21, num mundo que parece se desmaterializar diante de nós e se processar em nuvens de dados digitais. Mas, nesse novo mundo virtual, globalizado, desterritorializado e instantâneo, qual seria o lugar do nosso desejo? Você começou mostrando a perda da objetividade do mundo porque é uma perda ou uma dissolução da capacidade consciente do sujeito. Então, a relação eu e mundo se desmaterializar se atribuindo inteligência ao que é matéria e matéria ao que é inteligência, se desfaz o quadro da nossa compreensão do mundo. Então, eu fico pensando o seguinte, para usarmos as categorias do Deleuze, como é que fica o sujeito hoje se aquele sujeito neurótico fundado na proibição, no limite da lei, no complexo de édipo, no conflito, foi substituído pelo esquizo. quer dizer, é um fluxo de intensidades e de fluidos, um sujeito adaptado a qualquer tipo de trabalho, a qualquer época, a qualquer lugar, e, portanto, ser uma identidade verificável. Quer dizer, qual o impacto disso em termos de convivência social? Sempre se soube que, desde o Weber, que a ética protestante foi inseparável do capitalismo, porque ela trouxe para o capitalismo aquilo que era indispensável para a exploração do trabalho, a ideia de que o trabalho é a virtude suprema e a preguiça o pecado supremo. Então, e, para conseguir que todas as energias dos indivíduos e toda a energia dos trabalhadores fosse exclusivamente dirigida para o trabalho, se teve a repressão sexual levada a um nível poucas vezes conhecido na história. Não é por acaso que é do período da moral vitoriana que você tem o nascimento também da psicanálise, porque se opera com a repressão do desejo como condição do exercício do trabalho. Todo mundo diz que nós mudamos de registro porque a nossa sociedade não é mais a sociedade do trabalho de massa, é a sociedade do consumo de massa. E que, para haver o sucesso do consumo de massa, é preciso desreprimir o desejo, dar asas soltas ao desejo e, sobretudo, dar asas soltas à busca do prazer. Nós sabemos que qualquer liberação feita sob o modo de produção capitalista não libera coisíssima nenhuma. Então, o que é essa suposta liberação do desejo, esse suposto direito ao prazer? É, na verdade, a maneira pela qual você passa a controlar o próprio desejo, não mais através da ética do trabalho, mas através da ética do consumo. Está ligada, portanto, à ideia do indivíduo de sucesso, do indivíduo competitivo, de sucesso a qualquer preço, eternamente jovem, eternamente belo, que conduz as mulheres à anorexia e à bulimia das modelos, os rapazes à loucura do tênis e da Ferrari, toda essa meleca, toda essa porcaria que a gente vê incessantemente nesse universo do consumo como se fosse o desejo liberado. Então, você tem uma nova forma da repressão que é a repressão do desejo pelo controle dele e pela determinação de quais são os objetos válidos de desejo. Ora, o resultado desse processo é muito pior do que o anterior, eu diria, porque que no processo anterior havia um esforço enorme de passar dessa repressão a uma simbolização. Eu acho que não é por acaso que o Deleuze diz que a paranoia leva mais longe do que a esquizofrenia porque a paranoia vai na direção da busca de uma saída que na esquizofrenia você não tem. Ora, esse processo de simbolização nós não vemos mais na nossa sociedade. O que aconteceu? A minha interpretação é que tudo que pertencia ao universo simbólico caiu para a dimensão do signo, virou signo. Por isso que virou espetáculo. Virou signo e como signo é aquilo que você aponta e daquilo de que você se apropria. E como não tem, portanto, mediação simbólica, o que tem é uma luta mortal pela posse desses signos, desses sinais, que são sinais de sucesso, juventude, poder, riqueza, enfim, todos esses sinais. E isso engendra uma violência absolutamente colossal. Então, a minha questão é quando nós passamos para essa acronia, para essa atopia, para essa desmontagem do nosso corpo como ser sensível e como ser simbólico. E nos reduzimos a sinais virtuais fora do espaço e do tempo, qual é o novo ser humano que está surgindo? porque aquele que era, do qual eu sou um remanescente, raça em extinção, esse acabou. Como será o que virá? Porque ele vai nascer de um campo sem simbolização, só de sinalização, sem espaço, sem tempo e sem corpo, tudo virtual. Como serão esses seres humanos novos? E que nova fenomenologia da percepção vai ser preciso escrever para dar conta disso? O que eu quero dizer é que eu não tenho uma atitude condenatória, eu tenho uma atitude de incompreensão. Esse mundo novo, esse admirável mundo novo é um mundo incompreensível para mim. porque os elementos com os quais eu sou capaz de pensar o mundo e de interagir com o mundo são os que estão em vias de extinção. No próximo bloco? Havia um único poder na tradição religiosa que era capaz de criar realidade, criar mesmo um mundo. Éramos deuses. Então, não é qualquer poder que se esconde sob a noção do mundo virtual. nos dizem que nós vivemos numa nova sociedade chamada a sociedade do conhecimento. Com essa expressão, sociedade do conhecimento, pretende-se indicar que a sociedade e a economia contemporâneas se fundam sobre a ciência e a informação graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como nos serviços como a educação, a saúde e o lazer. Toda a questão que se coloca é a de saber quem tem a gestão de toda esta massa da informação, quem tem o centro coletor e distribuidor dessa gigantesca massa de informação e, portanto, a pergunta é quem tem o poder? Há um texto do Walter Benjamin que me fala muito, porque havia toda a discussão que o cinema ia destruir o teatro, que a impressão das obras de arte ia destruir a aura, e o Benjamin fala na democratização trazida, por exemplo, pelo cinema, que a gente pode dizer pela televisão e o que ele dizia é, mas não sejamos ingênuos de não levar em conta o que acontece com esse potencial democrático da imprensa e da televisão nas mãos da empresa capitalista. então o tempo todo nós temos que, eu acho, pensar que isso acontece e o capitalismo está aí fazendo também isso acontecer. Como é que a gente lida? Como é que a gente fica no meio disso? E como é que a gente luta para que isso sejam conquistas para os seres humanos mesmo? Em toda parte é suposto que a informação produz uma circulação acelerada de sentido, uma mais-valia de sentido homólogo, a mais-valia econômica que provém da rotação acelerada do capital. A informação é dada como criadora de comunicação. Somos todos cúmplices deste mito. Pois onde pensamos que a informação produz sentido é o oposto que se verifica. Assim, os meios de comunicação são produtores não da socialização, mas do seu contrário, da implosão do social nas massas. se você leva em conta a maneira pela qual os meios de comunicação constroem a realidade e propõem essa construção como sendo a realidade em si mesma, isso dá para você uma medida do poder que os meios de comunicação dispõem para propor a você uma realidade que não é e da qual você está inteiramente convencido. Não há fresta, brecha, sombra, nada que possa fazer você supor que esse mundo que vem sobretudo pela televisão ou pela internet não seja o verdadeiro. Então, já você tem o poder exercido aí. O caso do virtual, no meu entender, é ainda maior, porque no caso do virtual você cria uma realidade. Aí sim, não é que você, como os meios atuais, eles inventam uma outra realidade que oculta a realidade existente. Você tem um simulacro, você acredita no simulacro e a realidade mesmo está escondida, você não enxerga. Isso é o que faz hoje o meio de comunicação. Mas não é isso que a cibercultura e o ciberespaço propõem. Porque na medida em que eles vão eliminar o espaço e o tempo e vão e propõem que existem todas as coisas na simultaneidade espacial e temporal e que tudo isso existe e que pode ser atualizado ininterruptamente por cada um de nós a qualquer momento, isso significa que um mundo foi criado. Não é que o nosso mundo foi substituído, foi ocultado por um mundo de imagens. Não, não. Um outro mundo, não sei se paralelo ou substituto do nosso, mas foi criado. E isso é o que todas as religiões sempre reservaram a um poder. Havia um único poder na tradição religiosa que era capaz de criar realidade. Criar mesmo um mundo. Eram os deuses. Então, não é qualquer poder que se esconde sob a noção do mundo virtual. Porque ele parece uma coisa anódina, simples. Por exemplo, em um dos textos que eu li sobre o mundo virtual, é dito o seguinte, todas as palavras de uma língua são virtuais. Elas não existem num espaço e num tempo determinado. Elas existem, elas fazem parte da língua, estão lá no dicionário, e cada um de nós ao falar atualiza. Então, o mundo da linguagem é um mundo virtual que cada um de nós atualiza. não é isso. Quem dera que fosse isso. De que as coisas estão, existem, disponíveis, e que a nossa ação é uma ação de atualização apenas. O mundo virtual é um mundo. Ele é quase o nosso mundo virado ao contrário, porque ele é sem espaço, sem tempo, sem corpo, e é de um poder gigantesco, que é o poder de criar. Eu vejo a democracia como um contrapoder, uma força que é capaz de se opor à banalização e à vulgarização a que nós corremos com a ideia do ciberespaço como esse mundo tranquilo, angélico e de luz. nenhuma das questões colocadas pela cibercultura ou pelo mundo virtual são questões que se referem àquilo que, de fato, interessa uma sociedade democrática. A sociedade de consumo pensada como uma operação no interior do inconsciente sobre o desejo, ela é totalitária. É isso que é ser totalitário. É isso o admirável mundo novo. Ocorre, entretanto, que ininterruptamente surgem questões e brechas e obstáculos e conflitos que reabrem o problema. Isso não vem tranquilamente por quê? Porque um dos elementos, vamos dizer, se a gente for definir a democracia e não pensar a democracia como um regime político da lei e da ordem que opera com partidos políticos e a rotatividade do poder, mas se a gente pensar a democracia como sociedade democrática e a sociedade democrática como a sociedade que cria direitos e institui novos direitos e assegura novos direitos, você pensa essa sociedade como uma sociedade que está aberta temporalmente, porque senão ela não criaria direitos novos, ela nem perceberia a exigência e a necessidade de criar direitos, quanto mais os direitos novos. Ora, se eu penso a democracia por esse viés, é possível perfeitamente ver os instantes nos quais a suposta manipulação da satisfação do desejo e do prazer encontra obstáculos empíricos, encontra obstáculos reais, encontra formas de conflito entre grupos, entre pessoas, entre classes, no interior de um mesmo indivíduo, que abre a brecha e faz com que se pergunte se isto, se esses desejos e esses prazeres, esses conteúdos que me são dados correspondem ao que nós somos e àquilo a que nós temos direito. Eu diria que não sou capaz de imaginar formas de luta e de combate e de oposição, mas eu sou capaz de imaginar os limites impostos pelo seu próprio objeto a ideia da liberação, da liberdade, do desejo e do prazer através do consumo. Eu diria o seguinte, a realidade é sempre mais contraditória do que se espera. Ela está ali, você vai dobrar a esquina e bate com o nariz nela. Então, por isso que eu acho que quando eu digo que gosto, por exemplo, da trilogia Matrix, é por isso, porque não haveria a menor chance de sair daquilo. E há. Entre a utopia e a distopia, a minha tendência é pela utopia. Nós vivemos num mundo onde prevalece a ideia da distopia, de que vai haver, você tem a catástrofe planetária, nós todos estamos preparados para o fim do planeta e catástrofe de todo tipo. Biológicas, energias, todas, todas. As distopias operam com o universo da catástrofe e do medo. A utopia opera com a percepção da possibilidade da catástrofe e do medo e o que fazer contra. E eu acho que a democracia se insere nesse lugar que faz com que a gente se depare com a realidade não virtual da maneira, às vezes, as mais inesperadas. Ter o fato, eu outro dia dizia a uma amiga minha, viver num mundo em que o Mandela foi possível, o Obama foi possível, outros são possíveis, é muito numa geração só. Então, eu estou satisfeita de viver nesse tempo que acho que acabou, mas eu acho que há muita coisa no mundo real que é mais poderosa do que o mundo virtual angélico. Daqui a pouco no Café Filosófico, nós vamos ter que, como professores, inventar caminhos, viu? Porque por enquanto está difícil convencer os nossos jovens alunos de que o pensamento é um trabalho. Vimos que as mudanças impostas pela revolução do mundo virtual criaram novas formas de nos relacionar com a vida, seja na esfera social, do trabalho, econômica ou cultural. É a chamada sociedade do conhecimento que dá a todos nós um acesso virtualmente ilimitado à informação. Mas como garantir que essa quantidade possa gerar qualidade? qual é o lugar da educação nesse novo cenário? De Goiânia, a TT, ela se identifica como TT aqui no chat, ela diz o seguinte, ela é professora, ela fala que ela já tem medo dos alunos dela, porque eles usam um iPhone para conferir se o que ela fala é correto ou não. Ela diz que a escola onde ela trabalha é do tipo cara, ela coloca entre aspas, entre aspas, wireless na escola toda, lousas virtuais, estilo fantástico. A Sabrina Salvador, desculpa, a Sabrina que é de Salvador, ela também é professora, ela diz que os alunos hoje vão a Lan House por ser mais cômodo e fácil, copiam e cola. Infelizmente, os meus alunos, pelo menos, não sentem prazer na descoberta, no aprendizado, no raciocinar e transformar, no analisar e questionar. Não querem mais construir conhecimentos e dialogar sobre suas ideias. Essa questão de educação foi colocada aqui por essas duas pessoas e várias pessoas falaram sobre isso. Eles querem saber de você como será a educação com o mundo virtual cada dia mais presente nas escolas. Os elementos trazidos pela eletrônica, pela informática, pela cibernética são incríveis, porque eles oferecem a você uma percepção alargada, em termos de extensão, da produção cultural, desde a produção artística, a produção literária, a produção científica. e aquilo pode ajudar o professor, pode ajudar os professores e os alunos a terem uma visão mais ampliada e mais extensa dos seus objetos de estudo. Então, eu diria que, por um lado, é benéfica, é benéfica a contribuição desses aparelhos. O problema todo é o que acontece com o trabalho do pensamento, que eu acho que é a questão que as colegas professoras estão colocando para mim. Porque o trabalho, o trabalho do pensamento, pelo menos tal como eu o penso, ele tem algumas características importantes. A primeira delas é que ele é lento. Ele é um trabalho de lentidão e paciência. Essa é a primeira coisa. Depois, ele é um trabalho de desvendamento, de perceber o que não se sabia e de apreender e acrescentar o que já se sabia. Ele é também um trabalho de desapontamento e de decepção, que é suportar o instante da ignorância, o instante do não saber e de não descobrir uma resposta ou uma solução. Então, tudo isso é o trabalho do pensamento. Eu tenho dúvida se, no momento, com a solução instantânea, se apertar o botão de levar o mouse e da resposta aparecer e você simplesmente reproduz, o que acontece com o trabalho do pensamento? De duas, uma. Ou o trabalho do pensamento vai se realizar em outras coisas que não mais à escola ou, durante um longo período, até que as contradições arrebentem isso, durante um bom período, nós não vamos ter trabalho do pensamento. E não vai ser fácil ser professor. Não vai ser fácil ser professor. Porque o professor é aquele que trabalha com esse jogo entre o desejo de saber e o risco do desapontamento e da decepção com a própria ignorância que vai obliterar o desejo de saber dos alunos. É com isso que a gente trabalha. Com esse despertar do desejo de saber. E como o saber aparece como já inteiramente pronto, inteiramente armazenado e você clica e ele vem, o que vai acontecer conosco nas salas de aula? Eu não sei. Agora, eu confio em que as contradições sejam suficientemente fortes para fazer com que cada professor descubra no trabalho com a sua classe a brecha contraditória na qual ele pode entrar. Às vezes serão coisas muito inesperadas. nós vamos ter que, como professores, inventar caminhos. Porque por enquanto está difícil convencer os nossos jovens alunos de que o pensamento é um trabalho. E que ele exige paciência, dedicação, perseverança, suor e sangue. mesmo que a gente faça uma descrição apocalíptica do nosso presente, porque é um instante de mutação e de mutação drástica, profunda, acho que talvez comparável à passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é uma mudança de mundo. Então, a minha intenção é, de um lado, não ter uma atitude retrógrada e conservadora no campo do saber e invalidar descobertas inacreditáveis, importantíssimas. não fazer isso, mas, por outro lado, levar sempre em conta em que circunstâncias históricas muito determinadas, em que condições muito precisas do capitalismo, essas descobertas e esses conhecimentos se dão. E o que acontece quando esse poder econômico se apropria de tudo isso e transforma tudo isso no oposto. Então, era por isso que eu dizia que não podemos abrir mão da democracia, porque é ela o único elemento que pode nos dar alguma pista de como apreender todo esse novo que o mundo do conhecimento e das artes e das técnicas traz e o horror do modo da sua apropriação pelo sistema. Você precisa de um contrapoder que veja isso e a democracia faz isso. Eu acho que nós estamos num primeiro instante de fascínio. De fascínio. Então, as pessoas estão fascinadas com o virtual, estão fascinadas com a velocidade da informação, com o espaço e o tempo não serem obstáculos. Você poder atravessar o espaço e o tempo sem que haja obstáculos. Então, tudo isso são conquistas e são fascinantes. Mas precisa contextualizar também. Nosso programa fica por aqui. Até o próximo Café Filosófico. 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 Legenda Adriana Zanotto